Alô rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal... Ai, sai daqui zumbi, deixa eu fazer a minha entra em paz E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Digimon Digitais, Digimon são campeões Bom, galera, a série dá muito legal o feedback de vocês Eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série com o seu like, beleza? Se você curte e quer que a série continue, por favor, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, beleza? Deixa, deixe já o like, beleza? Então, vamos lá, galerinha Bom, mano, eu vou estar meio ler para fazer as coisas aqui, galera Porque eu estou de luva, mano, que está muito frio em Londrina Você é louco, mano Está muito frio, galerinha, está muito frio Mano, eu não estou conseguindo nem, tipo, me mexer de tanta blusa que eu estou, né? Mas, bom, galera, vocês devem estar percebendo que eu estou com várias coisas aqui na minha hotbar diferente, né? Bom, eu lia nos comentários, vocês falaram assim Wolf, dá comida diferente para os bichinhos, para os pokémon Para os pokémon, não, para os digimons Que ele vai virar outro digimons Não vai virar o bom, galera Então, meu, eu fiquei várias horas aqui, tipo, matando um bicho Matando coisa, desmatando árvore Mano, eu fiquei muito tempo fazendo isso, galera Para conseguir Então, vamos tentar conseguir novos digimons aqui, né? Vamos lá, ó Esse bichinho azul aqui Ele tem cara que come coisa, hein? Ele tem cara... Vamos ver, vamos ver, pega, pega Beleza, é meu, é meu, é meu, é meu Peguei Eu estou com uma gripe do caramba, galera, sério Peguei Peguei esse digimons aqui Tá, agora se eu der para ir... Ai, não, isso não é o meu Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Não é meu também? Ué, cadê o meu? O meu era um azulzinho, não era não, mano? Tá, eu vou dar para esse cara aqui, então Vai, ó Vai, vira meu Vira meu Aí, virou meu, virou meu, virou meu, virou meu também Virou meu também Então venham, 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 venham Siga meus bons Siga meus bons, vai Siga meus bons Aí, estão me seguindo Estão me seguindo Eita, não vai ficar tomando dor aí, não, idiota Deixa eu colocar aqui para dentro isso Que eu vou fazer o seguinte, ó Fica Fica Beleza Agora Eu vou dar uma comida diferente Para ver se ele vai desevoluir Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vai, desevolui Maldito Vai, malditinho Nossa, eu dei um pack de coisa para ele, mano Dei um pack de comida para ele Deixa eu ver se isso daqui vai Vamos ver se isso daqui vai Vai, 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 vai Pior que não vai, mano Nossa O tiozinho não vai, mano Nossa Eu não entendi, mano Nossa, eu não entendo Esses Digimon Eles são mó dificil, tá ligado De controlar Sei lá, mano É esquisito, né, cara É esquisito, tá Vou tentar pegar um Agumon Vou tentar pegar um Agumon Vou tentar pegar um Agumon Calma aí Vamos tentar pegar um Agumon aqui, ó Vamos ver se ele vira meu Vira meu Aí, virou meu, virou meu Vem, Agumon Vem, Agumon Follow 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 Me Ele vai dar uma maçã dourada Para ele Dei duas maçãs para ele Agumon Um level 8 Beleza Vamos ver se ele vai Devoluir aqui Não Ah, mano Ele virou bomba de novo, mano Ele virou bomba de novo, mano Ah, mano Não Não, eles vão brigar Não, não Não Não, City City, 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 City City Tá, deixa eu recuperar a vidinha dele Beleza Vou recuperar a vidinha dele também Ah, mano Eu não entendo Por que esses Digimon Ficam virando bomba, mano Não era para ele virar bomba, mano Que desgranhento Não é para você virar bomba Você não entendeu isso ainda Não é para você virar bomba Seu desgranhento Oh, meu Deus do céu Tem que desenhar Preciso de Digimon, mano Ah, isso Você não come maçã também, não? Você come carne? Você é carnívoro, filho? Ah Me respeite, rapá Que, 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 que Tá, beleza Deixa eu fazer um negócio aqui Vou acabar de fazer a minha casinha aqui Então, né, meu Que, 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 que Beleza 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 Eu precisava quebrar a minha caminha Que tá aqui no meio, né, velho Tá no meio do Rony Nelson, né Tá no meio do Rony Nelson Aqui assim Eita Beleza Ok Sobe mais um aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Que, aqui, aqui Beleza Vamos fazer um negócio bonitinho aqui, ó Fazer um negócio bonitinho, né Vamos fazer um negócio bonitinho Fazer feio Se fosse fazer feio Nós, nós era nós mesmo, né Ou nós era modelo, né Que Tá ligado, né, galera Tá ligado, né Aqui, ó Boa 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 Beleza Beleza Eu precisava do mapa agora, velho Ai, quem que caiu atrás de mim? Quem Foi o doido que caiu atrás de mim? Eu ouvi alguém cair atrás de mim aí Não sei quem foi Deixa eu fazer uma pazinha aqui E eu vou retirar toda essa grama que tem aqui, ó Tá me irritando essa grama, mano Não sei porquê Tá me irritando, mano Tá me irritando Sei lá Aqui, aqui, aqui Aqui Ah, mano A gente conseguiu dois Digimons novos Só nesse episódio, mano Eu só não sei porquê O Agumon, mano Toda vez que eu vou Digi-evoluir ele Ele Digi-evolui pra uma coisa, mano Vocês falaram pra mim nos comentários Que era só da comida diferente Eu dei uma comida diferente pra ele Eu dei carne de galinha, mano E ele não virou Virou bomba de novo Eu não entendo, mano Eu não entendo esses Digimons Eles são muito complicados, meu gosto São muito complicados, meu gosto São muito complicados São muito complicados Meu Deus do céu Falar igual a rocinha Igual a roça É, roça Beleza Toma a cabana aqui já Belezinha, belezura, belezura Ok Vamos pegar as nossas coisinhas aqui Que tá aqui, né Aqui Vamos levar o baú Nossa Senhora Veio tudo que eu tinha ali Meu Deus do céu Tá Vamos pôr a caminha Aqui Vamos pôr dois baúzinhos aqui Beleza Beleza Belezura 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 Ok Agora vamos pegar aqui O resto dos nossos itens Eita Do nada Começou a chover, mano Nossa Parece Londrina, mano Do nada Começa a cair uma tempestade Tá ligado Tá Tenho oito carinhas aqui Pra mim sobreviver Aqui Ok Tá E vamos pôr essas fornalhas Meio que aqui Assim, ó Uma crafting table Aqui Hum Eu acho que só, né Pra pegar um pouquinho de areia Pra ferver elas Na minha casa não ficou tão bonita assim, não Fala pra você Não gostei muito, não Mas é o que tem pra hoje, né, galera É o que tem pra hoje Eu vou melhorando ela ao longo dos tempos Eu vou fazer pra cada Pra cada Pokémon Cada Digimon uma jaulinha, sabe Tipo um lugarzinho Meio que pra expor ele Deixar ele sentadinho lá, sabe Vou fazer um bagulhinho assim Bem da hora, mano Bem da hora Vou prender os Digimon Vou deixar lá Vai ficar bem bacana, mano Vai ficar bem bacana Meu minutinho, você sabe o que, né, galera É ter todos os Digimon aqui do modpack, né Todos, 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 todos Todos, 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 todos Tá, beleza Eu dei meio que uma limpada aqui na frente Isso daqui não é meu, não Vou matar ele Não é meu Não é meu Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Então tá Marvin aqui Marvinzinho aqui Dá pra dormir já Não dá pra dormir Ô, meu Deus do céu Não dá pra fazer nada nesse trem aqui Mas, galerinha Mas, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza Vocês curtem a série de Digimon Por favor, não esqueçam de avaliar aí embaixo com o seu like, se favorito Porque é muito pra gente pro vídeo E pro canal, beleza Hoje já tivemos um vídeo no canal Então se você perdeu Confere aí, mano É de Pokémon GO Da nossa série lá, beleza Confere lá Que tá muito legal, beleza Tá muito legal mesmo Então Dá uma conferidinha lá Que é nóis E é isso aí, galera Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter No meu Instagram No meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal E tem uma coisinha aqui Se vocês tiverem algumas dicas pra me dar sobre Digimon Por favor, deixem nos comentários Que eu vou agradecer muito E vai ser muito importante, beleza Bom Em breve também eu vou fazer o cantinho dos Sai fora, filho Tá achando que você é quem Tá achando que você é quem Eu vou fazer o cantinho dos inscritos aqui, galera Vou colocar uma plaquinha Que toda a episódio vai aparecer o nome de alguns dois inscritos, beleza Então Fiquem ligados E vocês podem aparecer aqui na série, beleza Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, beleza Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.